Eu participei de todos os Max Moda até hoje e é um evento que movimentou muito a indústria da moda aqui em Fortaleza. A gente tinha poucos eventos na época quando a Márcia lançou o primeiro Max Moda. Eu me lembro muito do Christian Hallot e eu me lembro que foi muito marcante a visão dele de luxo no Brasil e ele falando sobre como o dinheiro chegou antes do conhecimento, do conceito. Também gostei muito da Kribe Tanaka, da Espaço Fashion. A Camilla Saleck, que me marcou muito porque ela é muito enérgica e é uma pessoa que até hoje eu sigo no Instagram. Constanza Pascolato, que deusa, né? Só de ter trás dela aqui já foi legal e ela foi divertidíssima, divertidíssima o tempo todo. Por causa dela agora eu faço assim, rá! Que eu não vejo com ela, rá! Quem mais, quem mais? O Jackson Araújo também, que é um cara que sempre consegue colocar pontos importantes e discutir também. Sou super fã. Já tô muito ansiosa pela Maria Prata. A Maria Prata, ela não fica nas tendências, né? Que é que tem uma parte mais rasa da moda. Ela se aprofunda nas questões de comportamento e eu acho que vai ser interessante. Tem uma frase do Carl Jung, que é um psiquiatra, na verdade, seguidor do Freud, né? E ele diz que quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E eu acho que o Ceará tá passando por esse momento de olhar pra dentro e realmente despertar. Nem em nenhum lugar do Brasil as marcas locais são tão fortes. O Instagram, principalmente, ele transformou, ele nos transformou em produtos. E quando a gente fala de branding, né? De branding pessoal, o Instagram levou o branding pessoal a outro nível. Então, eu vejo hoje que a moda e a tecnologia e as redes sociais, elas estão muito conectadas pra fazer a sua própria marca. Já era importante. Com as redes sociais, eu acho que tornou a moda ainda mais essencial. Espero te encontrar, então, lá no Max Moda. Com certeza, você vai sair de lá inspirado, encantado. Vai encontrar um monte de gente legal e vai ser maravilhoso. A gente se encontra lá. Tchau, tchau.